O Lucas lá atrás, com bolas basicamente impossíveis, ele ainda consegue puxar um lobby lá atrás. É incrível. Lá se posiciona no canto dele, como ele mesmo gosta de falar. Sempre muito firme. O Júlio arranca um lobby que não se sabe como. Mágico, como de costume. Segue o ponto. Chegou o Lucas. Lindo ponto. Excelente ponto. Tu vê que nesse ponto a gente viu a primeira batida do Stefano, que o Lucas acabou chegando. Lucas invadindo a direita, trocando de lado. Uma falha de comunicação ali. O Júlio agora olha para o campo. Tiveram um pequeno desavenço ali. Nada demais, mas houve uma falha de comunicação. A saída de parede do Júlio. Não errou. Tirou? Não tirou. Chegou o Júlio. Excelente ponto, hein? Que bola do Júlio, a buscada. Chegou? Não chegou. A especialidade da casa. Stefano na paulada. Trouxe de volta. Depois de um excelente ponto. Depois de um rally grande. Quinze iguais. Lindo ponto. Quarenta iguais novamente, Júlio. Isso para todo mundo que está assistindo, que faz isso. Viu? Não é só vocês. Chegou o Lucas. Chegou, mas não conseguiu colocar a bola para dentro. Uma pena. Lindo ponto. Vantagem, Flores. A bola veio aqui na nossa cabine. Os comentários, muitas carinhas. Vamos ver. Agora mais uma bolada. O Júlio, eu tenho certeza que ele não fica bravo pela bolada. E sim por ele não ter se posicionado bem. Bela bola tirada pelos três, pelo Lucas. Teve um pouquinho de sorte. O Stefano chegou nessa bola. Tentou botar na rede ali. Mas acabou errando o lado desse game. Trinta a quinze. Jotinho realmente mais agressivo nesse game. Bom lobby. Obrigando o Júlio aí no fundo. Boa saída de parede. A bandeja para o Tentão do Stefano. Ele gosta desse golpe. A defesa foi incrível, mas a chinelada veio logo em seguida. Não dá para brincar com uma bola. Se aquela dinâmica se mantém do Júlio e do Lucas confirmar os seus games mais facilmente. Confirmando os games com maior facilidade. Um a um, saca a Jotinha. Saiu? Não saiu. O Lucas se lamenta porque ele estava na bola. Bateu na grade e ficou em quadra. 15 a 0. Marregando na grade e ficando dentro da quadra. Agora saiu? Não. Júlio conseguiu ainda a defesa, mas a quadra ficou aberta. E queria mandar um abraço para o grupo de pádel mais famoso do Brasil. O ídolos do pádel que estão nos acompanhando lá. que é o Pedra Dornelis, Bruno Nakid, o Jaime que está aqui conosco, o João Boeira. Um grande abraço para vocês, gurizada. E agora? Deu na grade, ainda estamos em jogo. O que vai tentar, Jotinha? Oh! Júlio esperava uma bola mais forte, não entendi. Eu sei que a bola veio no corpo dele, ele não conseguiu se defender. 30 a 15. Mas a chinelada dessa vez não surtiu o efeito, deu na grade e ficou em quadra. Bom lobby. Vai. Saiu. Chegou bem, Stefano, segue o jogo. Com mais dificuldade do que os dois anteriores, que eles confirmaram. Excelente roleio do Jota no meio. Bateu? Não, tirou. Aventou um efeito, segue o ponto. Essa foi. Saiu bem, chega Lucas. Incrível. Incrível, Lucas vai do outro lado, olha ele no replay. Mas ela não passou. Uma certa sorte. Na mão. Chegou? Chegou, segue o ponto. Incrível o ponto, vamos lá. Se desequilibrou, mas segue o ponto, vamos lá. Vai chegar o Lucas. Incrível, hein? Mostrando todo o físico do touro do Alegretti. Olha isso. Excelente bola do Stefano. Michael, como dá pra ver, tem que matar o Júlio e o Stefano. Realmente, o saque dele está muito firme, em comparação aos Flores, que estão batalhando por cada ponto. Que defesa do Júlio. Vai sair firme? Não. Mantém bem a rede JP. Veio? Veio a paulada. Stefano grita. 5-4 no segundo set. Ele matando os pontos mais firmes. Exato, Michael. Essa tem sido uma dinâmica do jogo, que no saque do Júlio e do Lucas, eles têm confirmado mais facilmente. Seria bem bacana agora a gente ter uma quebra do Stefano e do Jota aí, pra meter uma lenha nesse jogo. Vibra, vibra bem ali, os dois, tanto o JP quanto o Stefano, sabem que foi um ponto difícil de largar na frente no saque contra. Do punho ali, e o pulso pra dar essa chicotada, chinelada na bola. Vai pegar? Não consegue o jogo. Mesmo sentado, o Jotinha tentou salvar ali, conseguiu uma, duas vezes, entretanto, Lucas não perdoou, mandou nele que estava no chão. Fechamos o jogo. Lucas agradece a torcida ali. Excelente final de jogo, Michael. Os guris no final do jogo ficaram até meio indecisos ao que fazer, se cumprimentam o parceiro ou não, devido a essa nova realidade nossa. Finalizamos o jogo, e aqui, com a dupla, a dupla que foi campeã em 2016 de tudo, tirou um ponto da Argentina. Começamos o rei da quadra com um ponto pra cada um. Não, não sei o Júlio, mas eu no primeiro set joguei sério, no segundo set eu tirei a mão. Pra eles não verem como é que eu jogo, né, todos os dias. Não é brincadeira. A gente, jogar com o Júlio é muito fácil, né. O cara, ele faz umas coisas que são muito poucos que fazem, e é um prazer. É um prazer voltar a jogar do lado dele. É um prazer voltar a jogar contra dois amigos, né, o Jota e o Stefano, que estão em um nível altíssimo. O padre brasileiro está muito bem representado, né, o circuito brasileiro com eles. E é isso, a gente conseguiu agora uma vitória. Próximo jogo, já sou adversário do Fera aqui, e vou fazer tudo pra ganhar dele. Vai ser melhor ainda, né. Primeiro jogo na quadra, todo mundo... Não dá nem pra dizer se adaptando, porque o início foi uma intensidade muito alta. O campeão me olhou e disse, meu Deus, isso aqui está muito rápido. E eu falei, acho que vai ser assim até o final. E a gente estava... No início começamos muito bem, muito finos, e ficou difícil pra eles mesmo. Depois eles começaram a se soltar um pouco mais, ficaram mais soltos no jogo, conseguiram encontrar um pouco o jogo, e a gente tentando quebrar ali, várias chances pra quebrar, mas parecia que quando eu estava mais fino o campeão não estava, ele estava mais fino e eu não estava. Mas ainda bem que no final ali se encaixou, e a gente pôde sair com a vitória. Agora vamos lá, né.